Com apenas 11 anos, o Eduardo já encanta a todos com seu talento musical. Seus dedinhos ágeis deslizam pelas teclas da sanfona com maestria, arrancando melodias que emocionam e contagiam. Olha que legal! A viola também se rende ao seu toque, respondendo com acordes harmoniosos que completam a sinfonia. Seja bem-vindo, então, Edna e Eduardo! Vem! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! Tudo bem, Edna? Seja bem-vinda! Oi, Eduardo! Gente, mas é um cuti-cuti nenê, vamos sentar. Senta aqui no meio, a mamãe, e eu vou sentar aqui para a gente conversar um pouquinho. A Edna, ali nos bastidores, estava me dizendo que ele tem que conversar, tem que vir falar porque ele é tímido. Sim, um pouco. Eduardo é tímido. Eduardo, fala aqui para mim. Como é que é essa coisa de tocar um instrumento tão pesado? Você já acostumou? Já, já acostumei há muito tempo. É? Desde quanto que você toca? Desde 2023. Desde dois mil e? 23. Ah, o ano passado. Tá, e você aprendeu a tocar em um ano? Uhum. Eu acho isso aí difícil de tocar. Não é não? Tudo é fácil para quem sabe, né? E de onde veio esse talento, Edna? Então, na minha família sempre a gente tem uns tios que gostam de alegria. Meu pai sempre foi, gostou da casa reunida, né? Meu tio já falecido tinha uma viola e ele era impressionado com o som da viola, né? Onde tudo começou. Meu pai deu uma viola para ele, onde ele começou a arrastar pela casa desde pequenininho. A viola foi antes da sanfona. De pequenininho que idade que você está falando? Uns três anos, mais ou menos. Três aninhos? Com a verdadeira, antes era as de brinquedo, né? Então, todos ficavam admirados com o barulheiro que ele fazia no começo. Aí já vem um menino de novo com o barulho, né? Mas a gente insistia, meu pai deu a maior força, né? Ele deu a primeira viola para ele. Aí a gente pagou aula para ele, né? Com o tempo, até chegar na outra viola, mas um pouco melhor. E meu pai sempre tinha em casa instrumentos, violão, berrante, essas coisas, né? Que gosta de música. E a sanfona também. E ele começou a olhar assim, mas não se entusiasmou tanto. O amor pela sanfona veio quando ele foi participar da folia com o padre Edmilson. E aí ele pegou e se apaixonou. Foi para trocar viola e voltou com a sanfona. Com a sanfona. Olha que legal. Inclusive, a sanfona que ele toca é do padre Edmilson, né? Ele não tem a sanfona dele mesmo. A gente até chegou a ganhar uma usada, consertou, mas não ficou muito boa. E aí essa o padre Edmilson empresta para ele, para ele estar aperfeiçoando por conta da folia, né? E que ele gosta também. E somos gratos a isso, né? Essa generosidade dele, né? E essa é a história dele em si, porque tudo vem por motivação. É verdade. E tem que dar essa força, esse apoio. Vocês são de onde? Petrolina de Goiás. Petrolina de Goiás. E na festa do Divino Pai Eterno, você sempre vem? Algumas vezes, na festa mesmo, não. A gente vem algumas vezes fora da festa, né? Na missa, visitar, né? O ano passado o Eduardo trocou na missa dos foliões com o padre Edmilson, aí eu pude vir também. Esse ano não teve como eu vir, mas ele veio, tocou também, sábado, né? Passado com eles, a turma dos foliões. Foi uma missa linda, pude assistir pela TV. E é isso, a gente vem e pede que Deus possa sempre encaminhar pessoas que nos prestigiem, né? A gente vive nessa mania do bom goiano, né? A fé, a gente acredita na providência de Deus. Com certeza. E a providência é tudo. Então vamos ouvir? O que você vai tocar pra gente? Uma música ou uma folia, se quiser ouvir. Uma música. Olha que gracinha, gente. E vai o dedinho, vai assim, numa boa, vai deslizando esse dedinho. E você quer continuar tocando essa sanfona pra sua vida inteira? Sim. Ela toca no seu coração? E toca aí uma folia pra gente ver. É só ele de filho? Não, tem uma filha também, de 23 anos, fotógrafa. Ela toca algum instrumento? Só de sopro. Flauta, escaleta. Olha! Faz alguns barulhos também. E eles tocam junto? Flauta com a sanfona? Já tocou alguma vez? Não, ainda não. Que interessante. E você estuda? Sim. Que ano que você está? Sexto. Sexto ano. Já passou pela quinta. A quinta custosa, né? Já. Bom, o que mais você toca pra gente? Forró, essas coisas. Forró? Então toca o forró aí. Deixa eu ver. O que mais você toca pra gente ver? O que mais você toca pra gente ver? Olha que gracinha. Muito lindo. E escuta aí, o pessoal chama ele pra participar de algum show, alguma coisa assim? Como é que é isso? Então, a gente, ele sempre faz a apresentação do município, alguma coisa, né? Que o pessoal da prefeitura entra em contato. Lá, a apresentação de alguma coisa da escola ou do município, alguma coisa assim. Também tem alguns cantores da cidade local, né? Que já convidaram ele também, né? Não lembro todos os nomes agora, Vinícius e Danilo, João Vítor e Matheus, o Jonathan, que tá aqui hoje com a gente, né? O Jonathan Coelho, né? Ele também já fez participação com ele. E outros artistas famosos também, assim, o mais conhecido, Thaís de Alexandre, Gine Gênio. Recentemente, ele se apresentou com o Andréia Andrade, lá em São Francisco, na terra. Que bonitinho. Lá na Festa do Divino, né? Ele teve a oportunidade, queria muito conhecê-los, né? E um pouco da devoção, conta da folia e também pela música também, que ele toca bastante, música deles, assim, e conhece e escuta desde pequeno essas modas raiz, né? Que gracinha. Quanto tempo que você ensaia por dia? Ah, umas meia hora. Meia hora? Que horário que você pega na sua sanfona? Depois da escola, antes da escola? Lá pras duas da tarde. Duas da tarde? E você estuda de manhã? É, sim. E ele é bom aluno? É bom aluno. Que bonitinho. E você já tem em mente o que você gostaria de ser um profissional depois que você se formar? Você quer ir pra uma faculdade? O que você quer fazer? Fazendeiro. Fazendeiro? Então você tem que estudar agronomia, né? É isso aí. Ou então, veterinária também pode ser. Você gosta de bicho? Becher com bicho? É, mais ou menos. E você quer ter fazenda de quê? Plantação? Ah, então você tem que fazer agronomia mesmo. E tem que estudar muito, né? Não é só mandar. Tem que saber mandar. E pra saber mandar, tem que estudar. Estudar. Ah, que bom que você gosta de estudar. Então você ensaia só meia hora? E todos os dias você ensaia uma nova música? Como é que é? Ah, eu toco mais folia em casa. Ah, é? As folias ficam chegando, né? É mesmo? Então toca mais uma folia aí pra gente. E aí E pra gente entrar em contato Com esse menino de ouro aí Como é que faz? Tem o Instagram? Tem o Instagram, Eduardo Violeiro Com dois O no final Nas redes sociais pelo Youtube Também tem o canal dele Que sempre tá colocando lá Eduardo Sanfoneiro Pelas redes sociais também Da Folia do Padre de Mil Sempre encontra o grupo todo também Então menina, vamos que vamos E você, quando você toca Você é chamado pra tocar com algum artista E você Fica assim mais à vontade Ou você faz alguma coisa Que não tá programado, faz algum solo Como é que é? Ah, eu fico mais à vontade Conhecer os artistas que eu gosto E quem é que você gosta? André Andrade A Thaíde Alexandre E Tião Carreiro Toca aí alguma música deles Qualquer um desses três que você citou Lê Andrade Ah, que gracinha Muito legal Vamos continuar falando aqui com o nosso artista Nossa, esse violão tá cheio de Como é que fala isso aqui? Autógrafos? Autógrafos Olha que lindo E você manda bem na viola também? Sim É porque a sanfona você mandou muito bem O que você vai tocar aí pra gente? Um pagode Pagode? Eba! E aí E aí E aí E aí Gente, mas você manda muito bem nessa viola. Quantas cordas nós temos aqui? Dez. Dez cordas? E o som é diferente da viola e do violão, né? Sim. Qual que você gosta mais? Viola ou... A viola ou o violão? A viola. E entre a viola e a sanfona? A sanfona. Olha só, que legal. E de onde você busca essas inspirações? Na Folha de Reis, esse show com viola, sim. E você assiste muito? Procura assistir no YouTube? Quem está fazendo isso pelo Brasil inteiro? Sim. Quem que te ensinou a tocar viola? Meu professor Bruno Viola. Ah, o Bruno Viola. Ele está nos vendo agora? Ah, eu não sei. Porque ele está vindo de carro de boi, né? Ah, ele está vindo de carro de boi? Oh, Bruno. Vamos dar um abraço para ele. Ei, Bruno. Um abraço para você. Obrigada. Vou te ensinar esse menino a fazer essas coisas tão lindas. Então, você vai continuar batalhando aí no seu instrumento, porque é o que você gosta. E quando você estiver com a sua fazenda, que se olhar, está tudo verdinho, tudo lindo, aí você bota uma rede, pega a viola e fica lá olhando a sua plantação. Sim. E aí você vai compor também, ou você já compõe? Não. Você tem vontade de compor? Já passou na sua cabeça? Ah, um pouquinho. E esse adesivo aí do Tião Carreiro, o que é isso? Você gosta muito dele? Uhum. O que ele faz assim? Uma música que ele fez, que eles cantaram, que você gosta? Toca aí um pedacinho para a gente. Então, esses autógrafos aí foram todos, você foi nos shows que você foi. E o pessoal, conta um pouquinho aqui dessa história aqui para a gente. Um abraço de quem? Do Goiás. Como é que foi esse show? Ah, foi bom. Foi o primeiro que ele fez. Ah, foi o primeiro que você participou? Foi o primeiro que ele participou. A gente foi com a Viola para tirar uma foto e eles autografar. Ah, tá. E aí de lá surgiu o convite, a oportunidade dele fazer uma pequena apresentação e onde a gente ficou muito emocionada pelo, de repente, cadê o menininho? Cadê o menininho da mamãe? E a gente já estava lá no palco tocando, foi na cidade da Molândia e foi muito bom, foi gratificante ver lá em cima, por causa da caminhada dele com a Viola. E aqui quem que foi que escreveu aqui? Ah, o Eduardo? Almir Pessoa. Isso foi o Almir Pessoa. A gente foi conhecer o Instituto dele, o IVAP, em Goiânia e ele nos recebeu muito bem. E ele que fez o clipe, está participando do clipe da Romaria, que está muito lindo, né? Aquele clipe, você viu? Vi. Maravilhoso. E esse aqui quem é? O Lucas Reis e o Tássio. Ah, tá. E desses aí, toca alguma música deles? Goiânia e Paranaense. Então toca, toca aí. Você vai ter que ir na Romaria Sertaneja, pra tocar lá, no programa. Vai ter que também ir na Célia Valadão, Bons Cantos. Aqui é assim, sabe? Nós somos uma família de amor, mas todo mundo, assim, vem uma pessoa aqui no meu programa, aí vai no outro, vai no outro. Eles vêm de lá, vêm pra cá. A TV Pai Eterna é desse jeito, essa coisa maravilhosa. E você, quando você viu o seu neném no palco? Ai, meu Deus, meu neném já está indo. Cresceu. Você ficou emocionada? Você já chorou? Fiquei. Já. Porque o sonho dos pais é ver que os filhos prosperem. Sim, com certeza. Eu até falo isso, que hoje em dia o povo muda o lema muito de criar os filhos pro mundo, né? Eu já penso diferente, eu penso em criar meus filhos pra viver no mundo. Muito bem. Boa educação, dando uma base, oração, fé principalmente, né? Muito bem. E em busca do sonho deles, né? Se está ruim, de uma forma, mas vamos tentar, né? A família, todo mundo junto, tentar prosperar aquele sonho, fazer o que se torna realidade. Ou que chegue, pelo menos, perto. Perto, é verdade. Nunca desisti, esse é meu lembro. E tudo sempre dentro da fé. Sempre dentro da fé, né? A gente nasceu na família católica. Meu pai sempre ensinou pra gente. Por mais que a gente morava na zona rural, mas sempre ele falava de Deus pra gente, né? Ensina até hoje, puxa a orelha quando precisa, né? E eu passo isso para os meus filhos também. Tanto que agora toca na igreja lá também, nossa lá, né? Na Santa Maria Eterna, né? Tá tocando a sanfona lá com os músicos, né? Começou recentemente. E esse amor dele da viola também veio, né? Pela oração também, que tudo começou com o... Além do meu pai estar orientando ele, deu a primeira viola, a maior força, né? A gente teve um padre muito amigo da gente que começou a dar umas aulinhas em casa pra ele, né? Que foi o padre Marcos, na época paroco lá da nossa paróquia, né? Tinha paciência, porque esse menino era muito elétrico, não quietava, né? Não sabia nem pra onde que ia as cordas da viola, mas achava que já sabia tudo, né? E ele começou a conversar com ele, né? Dar um pouco de disciplina ali e ter calma pra conhecer as notas e tudo mais. Aí, diante disso, ele começou a aperfeiçoar um pouquinho mais. Aí foi onde o Bruno entrou em ação, né? Tá com as aulas, né? Foi quase um ano de aula com ele, né? E aí, o restante já é com ele, é da cabeça dele, ele que inventa, tem hora, ou pergunta, quem sabe, né? Ele assumiu também lá na cidade também, com o grupo do Terço Cantado lá. Que bonitinho! Toda terça-feira tem o Terço. E dá o horário e ele tá prontinho pra ir. Faz um trechinho aí do Terço. Do Terço Cantado. Que coisa linda! Quando você já pensa assim, quando você já estiver adulto, lá com a sua fazenda, olhando a sua plantação, lá na sua rede, você vai, logicamente, vai ter filhos. Você vai passar só a música pros seus filhos? Sim. Você acha isso importante? Sim. E a avó vai ficar babando. Vai. Com certeza. Ah, que coisa linda, gente. Olha, parabéns, viu? Por essa joia que você tem. Um menino disciplinado, um menino amoroso, não é? Sim. Tão dedicado, tão novinho, tão talentoso assim, dá a mão aqui pra tia. Pai eterno que te abençoe, viu? Amém. Eu vou, nós vamos pro intervalo, mas antes de ir pro intervalo, eu queria que você tocasse mais um pouquinho. A música que você mais gosta. Vem pro intervalo, já já a gente volta e eu espero você aqui em casa. Vem pro intervalo, já já a gente volta e eu espero que vocêoei.